Construtora Limitada, suas ordens? Ah, doutor Peixoto! É claro que eu me lembro do senhor. O Afrânio? O Afrânio acabou de sair. E o César ainda não chegou. O senhor gostaria de deixar recado? Doutor Peixoto? Se você quer fazer sua obra sem mão de obra... É claro que eu estou ouvindo. Procure a Concide. Eu mando. Eu mando, doutor Peixoto. Concide. Construção pré-fabricada e pós-garantida.